Pessoal, notícia muito urgente. Vice da PGR, Lindor Araújo, acaba de bater de frente com a oposição e logo exige do ministro Alexandre de Moraes. Então, o partido de esquerda havia entrado como ação no Supremo Tribunal Federal contra o até então presidente Jair Bolsonaro, por supostamente ter associado a vacina contra a Covid-19 ao HIV. A investigação mirava ainda o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que teve a nomeação suspensa e não pôde assumir o comando do 1º Batalhão de Ações e Comandos de Goiânia no mês passado. Já em dezembro do ano passado, a Polícia Federal concluiu as investigações apontando que Bolsonaro divulgou informações falsas e cometeu incitações ao crime e a contravenção de provocar alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente. Então, mas a Procuradoria-Geral da República defendeu hoje, quinta-feira 16, o arquivamento desse inquérito. A manifestação foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes e é assinada pela Vice-Procuradora-Geral da República, Lindora Araújo. Na manifestação, Lindora diz que os fatos investigados não contêm elementos mínimos que justificariam a apresentação de uma denúncia contra o ex-presidente. Segundo Lindora, embora reprováveis, as falas de Bolsonaro reforçam um padrão de conduta que guardaria sintonia com seu agir político desde o início da pandemia. Por isso, segundo a Vice-PGR, não haveria a intenção do ex-presidente em gerar pânico na população. A Vice-PGR afirma ainda que, por não haver mais nenhuma diligência a ser investigada, o inquérito deve ser arquivado devido à ausência de justa causa para a apresentação de denúncia e a atipicidade das condutas investigadas. Então, nos últimos meses, a PGR arquivou as apurações derivadas da CPI da Covid no Senado, alegando falta de provas que justificassem a apresentação de uma denúncia. Então, pessoal, corajosa Vice-Procuradora Lindora Araújo bate de frente com a oposição e manda Alexandre de Moraes arquivar inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.